A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é dia 12 de julho, estamos direto da cidade de São Paulo, bairro da Liberdade, Hotel Lex, fazendo esse programa Análise de Mídia. Inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Aqui embaixo você vai ter os nossos endereços também nas redes sociais, bem como Whatsapp, e-mail, todas as informações para você sugerir pautas, como também para você ver os nossos programas. Meu nome é Anand Hau, eu sou editor-chefe do Cultura Alternativa. Depois se você achar válido, faça um pic pra nós. Vou compartilhar agora a tela do meu computador, para que você possa curtir um pouco do Cultura Alternativa, que é esse portal de notícias com a página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas. Programa gravado 5 horas da manhã, artes plásticas e contato. Se você põe no Google, cultura alternativa, hoje são 291 milhões de resultados, com esta expressão. Nosso portal de notícias é número 1, nosso Instagram número 2, nossa TV número 3. Aí entra uma notícia aí, nosso Facebook número 5. Nosso portal de notícias já mostrei, vou mostrar o Instagram. Instagram com 13 mil seguidores, em torno de 13 mil, que é feito pela Agnes Adulso Mili. Vou mostrar nosso Facebook. Perdão. Portal Cultura Alternativa aqui, né? Enfim. E também, o nosso, nossa TV no YouTube. Certo? Tem um vídeo antigo, aqui na entrada, mas eu vou mudar esse vídeo. Depois tem várias playlists e... 2 mil e 32, não. A visualização tem mais de 2 mil vídeos aqui. Então, vamos retornar e vamos compartilhar agora o Mídia Ideias. Perdão. Perdão, perdão. O Mídia Ideias é um relatório de Clipin. E esse é o do dia 12 de julho de 2022. Emoções Fortes. Artigo de Anand Hauk. Eu escrevo sobre várias emoções que eu tive que passar nesse fim de semana. E eu acho que pode ajudar a construir muito a sua percepção das suas emoções. O link para você ler esse relatório está aí na descrição. Valor econômico. Polarização entre PSDB e PT. Não era nesse nível. Isso falando do assassinato, né? Que houve lá em Foz do Iguaçu. Por onde passamos recentemente. Parecia uma cidade tão pacata e veio com esse assassinato. PT cobra do TSE e do STF ações contra a violência política. E o PT tirando vantagem desse assassinato que foi feito, me parece, por um bolsonarista contra um petista. E estão agindo dentro da linha que deve ser agir. Reação de Bolsonaro abre morte, sobre morte em Foz, preocupa os aliados. Porque ele disse, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, não é? Porque são discursos que alteram a sensibilidade e a emoção das pessoas. Eu nunca fui seguidor de nenhum político, né? Mas tem os que são os militantes, né? Crise de energia se aprofundará. Além de fomentar a inflação, crise afeta o crescimento econômico. Aí, tiveram algumas atitudes em prol da minimização do custo da energia, mas todos que são estudiosos da área dizem o que você acabou de ouvir. Ociosidade chega perto do limite e pressiona a inflação. Não só o nível de utilização da capacidade instalada da indústria do Brasil está alto, como também parece operar acima do seu patamar de equilíbrio. Isso somado a um mercado de trabalho mais apertado pode indicar que a economia, como um todo, se já não roda acima do seu potencial, estaria muito perto disso. Defende parte dos economistas. O uso de fatores de produção de trabalho, para além de seus níveis de equilíbrio, é sinal de excesso de demanda na economia e, assim, de pressões relacionadas. Dê uma lida nessa matéria no detalhe se você se interessa pelo tema. Projeções para o PIB, no foco, sobem de 1,51% para 1,59%, produto interno bruto. Uma boa notícia publicada pelo jornal Valor Econômico. Com o futuro incerto, o Twitter cai mais de 11% na Bolsa. A atitude do Elon Musk fez a empresa despencar. Mas parece que a empresa vai entrar com uma ação contra o Elon Musk, mil coisas. Empresas de qualidade estão baratas na Bolsa. Avalia Esteves. Se eu fosse um bom investidor, eu arriscaria, mas eu sou meio... Sempre perco. É um complicador. Vamos ver o que eu vou avaliar nas minhas parcas finanças. Esteves é um cara inteligente. Justiça livra a SAF do Cruzeiro de responder por ações. Duas decisões recentes da Justiça do Trabalho liberaram a sociedade anônima do futebol. SAF do Cruzeiro de responder em ações movidas por funcionários contratados e dispensados pelo clube antes de a empresa ser constituída. São as primeiras de que se noticia nesse sentido. Tá? Perfeito. Folha de São Paulo, mas antes eu peço que você se inscreva em nossos canais e ative as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lembrando que aqui embaixo, aqui embaixo, e também na descrição, na descrição você tem um link para ler esse relatório em PDF. Tudo gratuito. E aqui embaixo você tem nossos endereços nas redes. Política. Notas políticas. Congresso repudia violência e reação de Bolsonaro expõe divergências na campanha. A ala política do governo federal em Centrão queria um posicionamento mais firme do presidente após o assassinato de militante petista. Mas o Bolsonaro é ingovernável. Ninguém o orienta. Casos de violência política disparam no país. Aponta estudo. Comparação com o ano eleitoral de 2020 mostra que o pior ainda está por vir. Pedro Vaca Vila Real Existem discursos perturbadores que não são de ódio. Para diretor responsável pela área de liberdade de expressão da OEA, a justiça precisa de critérios para enquadrar o abuso. A justiça deve distinguir declarações perturbadoras que podem soar irritantes ou chocantes, mas que são protegidas pela lei, de discursos de ódio, diz o advogado. Perfeito. Aí um outro advogado vai dizer o contrário e por aí vai. Militares pedem dados de pleitos usados por Bolsonaro em retórica de fraude. Forças Armadas querem acessos a arquivos das urnas de 2014 e 2018 em nova demanda ao TSE. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que as Forças Armadas estão em busca de elucidar sempre questões e tudo certo. Dois terços dos democratas rejeitam eleição de Biden. Só 13% dos americanos veem EUA no rumo certo, indica a pesquisa do New York Times. Aprendiz mais novo e com menos instrução perde espaço nas empresas. Veja aí que interessante. Você tem que priorizar a sua educação e formação. Lei deixa de cumprir sua função social e produtiva, diz especialista. MP de Bolsonaro agrava cenário. As contratações de aprendizes pelas empresas na última década passaram a privilegiar jovens com escolaridade mais alta, excluindo cada vez mais os adolescentes mais novos e menos instruídos. Uma falha da lei. Pessoas procuram restos de alimentos em caminhão de lixo no Rio. Ontem eu estava andando aqui por uma rua da Liberdade. Não é a rua principal e também uma pessoa buscando comida no lixo. E as ruas muito vazias. E isso era às 6h30, 7h da noite. Pós pandemia o Brasil está sofrendo muito. Produtor quer que Starbucks pague mais por café sustentável. Setor afirma que bônus não compensa custo. Empresa não comenta valor. Então, se ela não comenta, deve ser porque ela está faturando mesmo. Incêndio atinge prédios comerciais e fecha as lojas no centro de São Paulo. Dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau. Poxa, nesse momento tão difícil. Região da 25 de março é uma bomba relógio. Está chegando a hora de dizer tchau. Ou se deixa levar pela experiência de amar. E se despedir ou não se vive a parentalidade. Aos dois anos minha filha costumava assistir teletubbies. Tudo ia bem até o momento no qual se ouvia a era de dar tchau. A partir daí ela repetia o ritual de gritar não, não, não. E correr para trás da televisão tentando descobrir para onde eles tinham ido. Olha aí que interessante. Pós pandemia está chegando a hora de dar tchau. Pilling de fenol promete rejuvenescer a pele do rosto em apenas uma sessão. Tratamento é considerado invasivo e pode causar picos de arritmia durante o procedimento. Caramba. Então eu estou fora. Eu pensei em fazer, mas estou fora. A terra devastada. Uma vez destruída, a democracia dá um trabalhão danado a recuperar. Isso é perfeito. Esse raciocínio. Solidão acentua chance de doença cardíaca em mulheres, diz estudo. Para mulheres mais velhas, o isolamento social e a solidão são fatores que aumentam o risco de desenvolverem alguma doença cardiovascular. Aponta novo estudo publicado no periódico científico JAMA, jornal da Associação Médica Americana. Leia essa matéria se você se interessou pelo tema. Eu vou ler no detalhe. O globo, mas antes eu peço que você se inscreva em nossos canais e ative as notificações. Está passando aqui na tarja abaixo. Aqui na tarja azul abaixo. E na descrição você tem o link para ler este relatório. E na descrição você tem o link para ler este relatório. O globo, clipamos o seguinte. O que eu tenho a ver, diz Bolsonaro, sobre crime. A avaliação na pré-campanha e a reeleição é que assassinato em Foz do Iguaçu dificulta a conquista de votos indecisos. Tem a ver. Em Brasília, Lula terá reunião com Pachico. Ao lado da bancada do PP, ex-presidente vai se encontrar amanhã com o chefe do Senado, que trata compromisso com o institucional. Partidos de ambos estão alinhados em Minas. Petista fará ainda eventos com empresários e setor da cultura. Para se tornar mais conhecida, Tebet lidera a lista de postos pagos. Gosto da Tebet, mas não vai dar. Terceira via não vai. Possível reabilitação de Arruda embaralha cenário eleitoral no DF. Falando que de Bolsonaro é disputado por Ibanez e ex-governador, que espera a decisão favorável do STF para se tornar elegível. Outro dia eu vi que Geddel também disse, vocês vão ter que me engolir. O país tem 66,6 milhões de inadimplentes, patamar recorde. Em relação a maio de 2021, mais 4 milhões de pessoas tiveram o nome negativado. Bancos, cartões e contas básicas concentram dívidas. Difícil, hein? Essa notícia. Pense grande. Uma coluna sobre pequenos e médios empreendedores. Se você é empreendedor, pense grande. Só um minutinho para tomar uma água aqui. Pense grande. De volta, análise de mídia. Relógio da fome. Horário das refeições influencia metabolismo e saúde de ciência. Na busca por uma vida mais saudável, que é o meu caso, a alimentação ocupa um papel central. Mas enquanto muitas pesquisas se dedicam ao que comer, outras têm se debruçado sobre o quando. O interesse é a chave da chamada crononutrição. Um campo em alta que, a parte da premissa de que a hora é escolhida para cada refeição, impacta o corpo de formas diferentes. De manhã, há um pico de cortisol, hormônio da vigília que dê esse corpo em alerta. Além disso, a insulina, que regula a glicose e a leptina, que induz o apetite, estão em alta. É um bom horário para ingerir carboidrato, por exemplo. Não no meu caso, que sou diabético. Horário do dia em que se gasta mais energia. Alimentos ricos em açúcar e gordura devem ser... É, essa matéria não é pra mim. Então você leia. Remédios psiquiátricos ajudam a tratar Alzheimer. Novos estudos mostram que drogas criadas para transtornos como TDAH e depressão têm benefícios em quadros de demência. Bom, no flu era pós-9 e começa com todos os olhos no 14. Passada a despedida de Fred, Tricolor deposita esperanças de confirmar vaga nas quartas da Copa do Brasil, nos pés de Germán Cano, que sai na frente como candidato a ocupar o espaço deixado vago pelo ídolo aposentado. Vamos torcer, né? Estadão, mas antes eu peço que você inscreva-se em nossos canais que estão passando aqui na tarja azul, né? Aqui embaixo. E também peço que você ative as notificações aqui do canal. Mas, olha aqui o meu nosso vídeo. E aí Na descrição aqui do programa, tem o link para você ler o relatório Mídia e Ideias. Voltamos para a nossa análise de mídia. Estadão, que é o jornal que acho que não se representa, mas tem um pouco de radicalidade. Tenho notado recentemente que nós somos pessoas do meio, né? Coluna do Estadão. Barbárie é ativo político de Bolsonaro. Essa é uma opinião do Estadão. Empresa treina, Estado educa. Outra opinião. Constituição avacalhada também. Aí colocamos toda a linha editorial do Estadão. Defesa prepara programa próprio de fiscalização da eleição e provoca TSE. É, mas acho que é um direito que a defesa tem. No país do bolo 3-8. No sábado 9 de julho, o bolsonarista Jorge Caranho matou o petista Marcelo Arruda na sua festa de 50 anos em Foz do Iguaçu. No domingo, dia 10, o bolsonarista Eduardo Bolsonaro, o 03, festejava seus 38 anos com um bolo que diz tudo. Um revólver 3-8. Tá certo. CGU aponta pagamentos e ocupações irregulares de 2,3 mil militares. A auditoria identificou casos de acúmulo de funções simultâneas sem aparo legal e recebimento de salários acima do teto. Uma auditoria interna do governo realizada pela Controladoria Geral da União sobre a atuação de militares em cargos públicos aponta indícios de irregularidades em pagamento e ocupação de 2,327 militares e seus pensionistas. Segundo a investigação, há problemas como acúmulo de funções simultâneas por militares da ativa e recebimento dobrado de salários e benefícios que extrapolam o teto constitucional. Partido acelera a saída de Johnson. Conservadores mudarão as regras para a votação de candidatos com o objetivo de ter o nome futuro Premier até 5 de setembro em meio à inflação e agitação trabalhista. Premier parte, mas discórdia que ele provocou permanece. Foi complicada a trajetória de Boris Johnson. Torneio supera 3 milhões de torcedores nas arenas e leva clubes a turbinar seus programas só se o torcedor enche estádios no Brasileirão. Eu sou sócio-torcedor, pago mais alto lá no Fluminense, então estou dentro. Mas não vou muito a estádios porque acho que não vale. Mais 2 milhões de famílias no auxílio. Governo espera a aprovação da proposta na Câmara, hoje para ampliar benefício. A ala política pressiona por pagamento o quanto antes em busca de impacto na eleição. Programa de crédito para pequenos negócios deve ser relançado em julho. Boa notícia essa, né? Celular é uma arma de defesa ou ataque contra a democracia? Não sei. Coluna do broadcast com notícias na área econômica. Notas, né? Vale nevado para ficar ou visitar. Você pode optar por fazer um bate-volta à estação de esqui a partir de Santiago ou se hospedar em um de seus três hotéis. Matéria na área do turismo. Muito bom. Cinco dias para não passar perrengue. Boa essa matéria. Farei uma vez para publicar muito material para você. Tem a maior superlua do ano e o cometa K2 esta semana. Prepare-se. Ótima notícia do Sol. Notícia boa. Olha aí, você que só viu notícia de morte aqui, do assassinato e tudo. Veja. Tanto o sono. Olha aí. Como tratar o sono, a alimentação, a dieta para dormir melhor. Assim como as bebidas com cafeína atrapalham na hora de dormir, há alimentos que podem ajudar a pegar no sono. Perfeito. Eu tomo muita cafeína, né? Então, eu gosto talvez muito de ficar acordado. Cada um decide o que quer para a sua vida. Mas, parece que é fundamental você dormir bem. Então, eu acho que é por aí. Acabou nossa análise de mídia. E todos os dias a gente tenta fazer quando é possível dentro da nossa agenda. Tá bom? Inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Na descrição desse programa, você encontra o link para ler o relatório em PDF. Aqui embaixo, ó. Tá passando o nosso endereço nas redes. E se você achar válido, depois de entrar na nossa TV Cultura Alternativa, nosso portal, faça um pix para nós. Excelente terça-feira para você. E eu que sou fluminense, torço para que ganhe do Cruzeiro hoje. Tchau. TV Cultura Alternativa É a sua TV Cultura Alternativa É onde você se vê Você mandar aqui na pauta A pauta é você TV Cultura Alternativa É a sua TV Cultura Alternativa Tchau. Tchau, tchau. É a TV Cultura Alternativa TV cultural é onde você se vê TV cultural alternativa é a sua bebê TV cultural é onde você se vê TV cultural é onde você se vê